O empresário Salim Abdullah exordou os jovens empreendedores moçambicanos ao não pensar em serem herdeiros, mas continuadores de projetos e empreendimentos e que sejam focados nos seus objetivos. Não esperem ser meus herdeiros, porque eu não sei se vou deixar alguma herança para eles, mas preparo-os para serem meus continuadores. Numa outra perspectiva, o notável empresário, referindo-se ao clima de negócios e oportunidades, afirmou que envolvidos mais de 30 anos, alguns dos desafios permanecem basicamente os mesmos. Enganem-se aqueles que pensam que nas outras alturas foi tudo fácil e enganemo-nos se pensamos que agora também é tudo mais fácil. Eu penso que a cada momento o desafio de uma sociedade é diferente. O ex-presidente da CTA da Associação Comercial de Moçambique e atualmente PCA da Intelex Holdings disse acreditar que os jovens de hoje são os que certamente vão fazer a diferença na nossa sociedade. Podemos até ser traiçoeiros, podemos ser esquemáticos para fazermos uma bolada, para ganharmos um negócio, mas a mentira tem sempre pernas curtas. Muitas vezes temos um grande negócio, ganhamos muito dinheiro e pensamos que somos um grande empresário e o resultado é que confundimos depois um princípio básico. confundimos a receita com este proveito que tivemos ocasional e o resultado é extremamente perigoso. O dinheiro acaba e a desgraça vem. Vocês que estão a começar a fazer o negócio, terem em conta que nunca, mas nunca, mas nunca confundam as receitas com o lucro. A emoção é o inimigo da ação. Salim Abdullah falou sobre a pertenência de os jovens considerarem a estruturação e formalização de seus projetos e ideias de negócios e não enveredar por vias meramente oportunísticas ou soluções fáceis. Quando envolvi-me também no movimento associativo, eram estes os desafios que dizíamos. Exigíamos ao governo a redução dos redtapes, a democracia, a facilitação, apoio e passado esses anos todos, infelizmente os desafios continuam. Não percam a esperança, mas não deixem que os vossos filhos ainda voltem com estes desafios. Vocês têm essa responsabilidade, por isso muita força, anjo, contem comigo pessoalmente e com as minhas organizações que eu puder influenciar para apoiar, porque de facto os desafios de hoje não são só estes. não corram atrás de muitos sonhos, corram atrás de um grande sonho, bem alto. Legenda Adriana Zanotto